Ele trabalha de longe Sempre em cima dele, ele tem que ficar fisgado, ficar de longe Isso, fica do lado e bate, bate Basta, não fica procurando, só bater, cara Basta, outro jeito, ele fica com o sobate Isso, agora relaxa, respira Deixa ele bater, parar ou não durar, fica parado e fecha Isso, fica do lado, fica parado e fecha Fica tudo da mão, chega na frente, chega na frente Começa, comece, 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 comece Comece, 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 comece Comece em base, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 que está cansado Vamos levantar a cabeça, vamos Isso, fica do lado, vamos, 3 a 2 Só 3 minutos, 3 minutos Vamos lá Vamos, vamos Vamos, vamos 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 �� Metendo preto Metendo preto Metendo preto GHTOP Bota porque tem peixe agora, vamos E aí bota porque tem peixe agora, vamos Aí bota porque tem peixe em peixe Bota. Bota porque tem peixe, vamos Vou lá Bota que tem peixe, vamos Olha lá o carro, me rende a pessoa em cima dela Vângala uck, vai Steigar Caixa O que você quer fazer? O que você quer fazer?